Hoje vamos testar o Bone Crusher. Juntamente com os pickups da North Strand que eu mandei vir para o baixo, mandei vir também um Bone Crusher, que é um pickup de guitarra. Basicamente eu instalei esse pickup numa guitarra que eu utilizo para fazer algumas experiências malucas, já lhe mudei a cor não sei quantas vezes. Originalmente ela era uma RG470. Tirei-lhe o Floyd Rose, porque quando a comprei em segunda mão o Floyd estava bastante estragado. Preenchi o buraco do Floyd Rose com um bloco de mogno, portanto neste momento a guitarra o corpo é basewood e mogno. Fiz-lhe mais algumas alterações, culminou agora numa guitarra que era para ser roxa, mas ficou cor-de-rosa, graças aos nomes que a malta das tintas dá às tintas. Chamaram isto de brinjela. Pá, isto para mim é cor-de-rosa, mas tudo bem. Decidi tirar-lhe o pickup do braço, porque eu basicamente nunca o uso, só uso o da Ponte, o pouco de guitarra que eu utilizo. E então na Ponte decidi pôr um pickup da Nord Strand, não só para eu experimentar, mas também para dar a conhecer. Neste vídeo vão-me poder ver a tocar guitarra, o que não é nada bonito, eu sou um péssimo guitarrista, mas penso que será o suficiente para conseguirem ter uma ideia do que é que conseguem fazer com este pickup. Música 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 Eu montei a eletrónica só com um botão de volume, não tem tone, mas o seletor faz comutar entre um single coil, com um split coil, o humbucker, mas com as duas coils ligadas em série ou em paralelo, e basicamente são três sons destinos, o humbucker em série ou em paralelo não faz uma diferença astronómica, mas nota-se principalmente nos cleaners, e acho que o single coil funciona espetacular com os cleaners. Música 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 Espero que eu a tocar guitarra não tenha sido demasiado mau, e que tenham gostado do que ouviram, se quiserem mais informações sobre estes pickups, já sabem, vão ao site da Nordstrand, mandem-lhes um e-mail, eles são os porreiros e vão entrar em contacto convosco de certeza. Até à próxima! Música